Olá, divas e divas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente! Já faz até... Eu esperei esse momento por tantos anos da minha vida que eu nem sei o que falar, não sei, não sei, não sei, mas aconteceu. Antes de mais nada, se você gosta desse tipo de vídeo, de comprinhas de luxo, produto de luxo, já deixa muitos e muitos likes. Eu sei que não é todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo, mas vocês me pedem muito, sempre que eu apareço com alguma bolsa. Enfim, vocês mandam... Meu Deus, grava vídeo das bolsas! E óbvio que este momento não tinha como eu não fazer um vídeo, então cá estou eu para gravar pra vocês. Deixa aquele like, comenta aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo, hein? Pra ser bem sincero, eu não sei porque demorou tanto pra eu ter minha bolsa Chanel, eu acho que... Muito coisa na minha cabeça, porque eu tenho bolsas que foram mais caras do que essa que eu comprei, mas é que como eu sempre amei muito Chanel, sempre foi a marca da minha vida, e sempre foi um sonho, assim, que eu falei, gente, quando eu tiver minha Chanel... Então sempre foi algo que eu criei muita expectativa, e sonhei muito, e me imaginei de todos os jeitos possíveis, com bolsa Chanel, pipi, pá, 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 era o sonho da minha vida. Queria muito, meu Deus do céu, bolsa Chanel, 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 Chanel. Então eu acho que, sei lá, eu tinha medo de me decepcionar, não sei. Eu já tive a oportunidade de comprar outras bolsas Chanel. Chanel? Chanel. Eu sou muito chato, eu gosto de me apaixonar pela peça, eu gosto de imaginar como eu vou usar, com que looks, com que make, como eu sou esse tipo de pessoa. É realmente amor, eu amo bolsa, não é pra ostentar isso aí, ostentando marca por aí, porque se você me acompanha, provavelmente, minhas últimas compras eu nem postei nada, nem falei nada sobre elas, só fui aparecendo, vocês foram surtando. Vai ter vídeo de comprinhas de luxo, eu vou juntar minhas comprinhas do ano passado, e com as desse ano, tem várias, muitas bolsas, e tem sapato e salto também, e tem até suéter, então fiquem atentos por esse vídeo, porque ele vai sair. Essa semana estava eu indo dormir, e eu sigo um brechó que chama Trash Chic, eles são muito antigos, eles são incríveis, é tipo um sobradão assim, todos os cômodos têm roupas e bolsas e sapatos, maravilhoso, quem puder conhecer, vá. Outra coisa que eu gosto muito deles é as peças que eles escolhem, sempre são peças clássicas, mas ao mesmo tempo diferentes, que a gente não encontra por aí. Estava indo dormir, e aí que eles postaram... Essa bolsa. Eles postaram essa Chanel vintage. Eu tava olhando o código dela, porque todas as bolsas, elas vêm com um código dentro, com uma etiquetinha e o código. Hoje em dia, copiam tudo, até os códigos copiam, mas com esse código você consegue ver a autenticidade, e o ano que a bolsa foi feita, e modelo. Cada ano é um código, cada modelo é muita coisa, assim, é um mundo à parte, é realmente de enlouquecer. Essa é uma Chanel vintage, ela é de 2003, 2004, pelo código que eu vi. Eu amo peças vintage, eu amo peça que tem história. Eu chorei quando eu comprei a bolsa, ai, dramática, mas realista. E eu não tinha nenhuma bolsa bege, assim, nude. Ai, gente, a minha primeira nude foi uma bolsa Chanel vintage. Perguntei, qual que é o valor? E eles me passaram, no dia seguinte, tudo certinho, acabei indo lá pra ver a bolsa. Eu não ia sair de casa pra comprar ela, eu ia fazer a transferência, e eles iam me mandar por um motoboy, mas eu quis ir ver a bolsa antes de comprar, pra ver se eu realmente tinha amado, e, enfim, se era isso que eu realmente tava fazendo na minha vida. E aí eu fui lá no Trash Chic. Ai, eu gravei uns trechos pra vocês, tinha esquecido. Vou pedir pra Giovana colocar aqui pra vocês. Gente, é simplesmente o surto do surto. Eu já tô rindo e de nervoso. Olha essa baguete. Olha essa baguete. Por isso que eu falei que eu gosto daqui, porque a seleção de produtos é bem diferente. Tem muitas e muitas e muitas coisas. Essa daqui é a minha. Essa daqui é a Chanelzinha, belíssima, que eu tinha falado pra vocês. Tava testando as minhas coisas, álcool em gel, sempre. Belíssima, gente, vintage. E aí eu me deparo com isto. Simplesmente, gente, é a baguete da Carrie Bradshaw. Só que a dela é a roxinha. E essa daqui é a azul do riquinho. Ai, não pode parar a mão no rosto. Gente, olha essa bolsa. Tipo assim, cara. Eu não consigo nem segurar a câmera. Tipo... Surreal. 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 Surreal, juro. E eu tô muito louco em saddle da Dior. E aí ela tinha essa pra me mostrar. Olha que linda. Ah, tem mais baguete aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. E tem esta também. Ai, Romulo Creca. O que eu faço da minha vida, gente? Enfim, vocês puderam acompanhar aí eu indo comprar a bolsa. Mostrei mais também um pouquinho do brechó pra vocês. Não vou mentir que por foto eu achei que ela fosse maior. Quando eu cheguei lá, ela não era tão grande o quanto eu esperava por foto. Mas é aquilo. É uma bolsa Chanel tamanho médio. É o tamanho que eu preciso e que eu uso pro meu dia a dia. E aqui cabe absolutamente tudo que eu preciso na minha vida. Eu já tô usando ela. Então, tá tudo aqui já. Sim, dá pra ver que ela já foi uma bolsa usada. Tem algumas marcas nela, principalmente nesse couro. Eu, particularmente, não gosto muito desse couro Lamb Skin. Porque ele é muito sensível. Quando eu digo muito sensível, ele é muito sensível. Você passa a mão nele e você já sente o quão sensível esse couro é. Mas assim, gente, é aquilo. É tudo. Mas, por ser uma bolsa de 2003, 2004, ela está muito conservada. As manchas não são super gritantes e tudo mais. São realmente manchas de desgaste de uso. As bordinhas, assim, um pouquinho suja e tudo mais. Mas eu não me importo. Porque, como eu já disse, eu gosto de bolsas com história. Bolsas vividas. E aí começa a passar um filme na minha cabeça. Eu fico imaginando aonde essa bolsa já esteve. Qual o país ela já foi. Com quem que ela tava. Sabe? Eu já começo a viajar. E outra, gente. Vou usar muito ela nude com branco. Clássica. E depois, se eu enjoar, a gente pode mandar pintar as bolsas. É assim, não é tão barato e simples. Mas é uma possibilidade. E, ai, já imaginei ela toda pintada preta. Vai ficar surreal. A ferragem dela é mais jateada. Então não é aquele douradão clássico, brilhantão. O que eu amei mais ainda. O que torna uma bolsa muito mais difícil de você encontrar por aí. Ela tem todo esse trabalho de metê-la a ser. Quem conhece as bolsas da Chanel sabe que é super clássicos deles fazerem bolsas assim com um metal a ser. E é super diferente. Tipo, não é um metal a ser clássico. Que é aquele que é... Quem assistiu meu vlog do meu aniversário de 20 anos, eu mostrei que eu estava na loja da Chanel. E que eu ia comprar uma bolsa da Chanel. Mas não era pra ser aquela. Fiquei até surpreso que essa foi a minha primeira bolsa da Chanel. Mas assim, gente, é clássica. É o que eu gosto. Eu gosto muito de peças clássicas. Eu amo coisas clássicas. Outra coisa clássica são as alças de corrente. Que é algo icônico da Chanel. E a que eu ia comprar na loja, ela não tinha essa alça. E aí eu fiquei tipo, ai não, mas a minha primeira Chanel tem que ser tipo uma super clássica. Eu quero ter muitas classic flaps na minha vida. Se Deus quiser, de todas as cores e tamanhos e enfim, tudo. Mas eu gosto muito do couro de caviar. Sinceramente falando, eu acho ele mais bonito. Eu acho que ele tem uma cara de um produto mais... Ai sabe, não sei. Uma coisa mais pesada assim. Não sei explicar. Mas o Lumb Skin também, ele é um couro super tradicional. A Chanel sempre fez bolsas no Lumb Skin. Tem que tomar muito cuidado com jeans, com roupas escuras, roupa que solta tinta. Porque manchou, já era. Por isso que eu falei, por ser uma bolsa de Lumb Skin, ela tá muito bem conservada. Ai gente, é as madame que compra um monte de bolsa e no final não usa. Graças a Deus, desapega. Muito mais barata e a gente vai lá e compra. Eu não me importo nem um pouco com isso. De tipo, sei lá, peças já usadas e de brechó. Como eu já disse, eu gosto de peças com história. E no brechó, gente, a gente consegue achar peças assim, que na loja a gente não acha. Peças icônicas, peças de coleções super passadas. Ai gente, vou ser bem sincero com vocês. Ai, esperava mais emoção na minha vida. Não sei se é porque algo que eu esperei tanto tempo na minha vida. E graças a Deus, graças ao meu trabalho, graças a vocês, eu fui conquistando tudo que eu sempre sonhei. Então, não que se tornou algo comum, mas tipo, já não tem toda essa magia que tinha na minha cabeça. Mas, continua sendo algo muito, 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 muito especial pra mim. É só um objeto material. Eu sei disso. Eu tenho essa consciência. Quando eu era menor, eu acho que eu não tinha. Eu realmente achava que quando eu tivesse este item, quando eu tivesse um Louboutin, a minha vida, ela ia mudar. E não, a vida não muda. A vida continua deslumbrada, não é mesmo, meninas? Mas, cá estou eu com o pé no chão, com a minha própria bolsa Chanel. E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado essa historinha. Aqui no canal tem momentos incríveis da minha vida. Tem vlog do meu aniversário, tem vlog de eu me mudando, tem tudo que vocês possam imaginar. Aqui no canal também tem todas as fases da minha vida. Tem eu lá na minha primeira casa, depois tem eu lá no apartamento com a minha mãe. E aí tem eu aqui morando sozinha, conquistando as minhas coisas, pagando as minhas contas, lutando. É muito bom poder sentar e compartilhar essas coisas com vocês. Eu sempre agradeço por tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Eu ajoelho e eu agradeço todos os dias. Se não fosse vocês, se não fossem as pessoas que me ajudaram. Obviamente, se não fosse eu também correndo atrás e lutando sempre, não teria chegado até aqui. Até passei o meu Chanel número 5, que eu comprei lá em 2014. É o mesmo perfume. Eu passei só pra gravar esse vídeo. Eu gosto de criar uma atmosfera gostosa pra eu gravar os vídeos e me sentir mais à vontade. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não tinha como eu não gravar um vídeo e simplesmente aparecer com uma bolsa Chanel por aí. Porque, nossa, já falamos muito sobre esse momento. Sim, eu sei que é clichê que todo mundo fala, mas é a real. Lute pelos seus sonhos. Literalmente, lute por eles. Levante todo dia e erga a cabeça e vai. Faz. Eu sei que é muito difícil. Nossa, tem dia que a gente não quer nem levantar da cama. Mas a gente tem que ser forte pra persistir no que a gente quer e no que a gente sonha pra nossa vida. Sempre vai ter pessoas julgando a gente. E paciência. Julga. Fala. Faz o que quiser. Eu tô aqui quietinha, pagando minhas contas, vivendo a minha vida e sendo feliz. Ok? É isso. Obrigado por todo o carinho de vocês. Eu sei que eu sinto. Na verdade, eu não sei. Eu sinto que quando eu conquisto as coisas, eu compartilho com vocês. Vocês torcem comigo. Vocês vibram comigo. E isso é a coisa mais incrível que podia ter acontecido na minha vida. Um beijo. Tchau. Amo muito vocês. Eu vou encerrar o vídeo. Eu vou sair do vídeo com a minha bolsa. Tchau. Tchau.